É como o calor do sol e o vento nos cabelos É como o som da canção que arrepia o corpo inteiro É como o ar que eu respiro, não posso ver mais pra viver respiro É como a paz, o amor infinito, não posso ver mais acredito É como o calor do sol e o vento nos cabelos É como o som da canção que arrepia o corpo inteiro É como o ar que eu respiro, não posso ver mais pra viver respiro É como a paz, o amor infinito, não posso ver mais acredito Não posso ver mais eu posso ouvir Não posso ver mais consigo sentir Não posso ver mais sei que estás aqui comigo Não posso ver mais eu posso ouvir Não posso ver mais consigo sentir Não posso ver mais eu posso ouvir Não posso ver mais consigo sentir Não posso ver mais sei que estás aqui comigo Não posso ver mais eu posso ouvir Não posso ver mais consigo sentir Não posso ver mais sei que estás aqui comigo Como o ar que eu respiro Como o ar que eu respiro Não posso ver mais pra viver respiro Como o milagre é fé ao infinito Não posso ver mais acredito